Meu quarto é monitorado, tá? É monitorado, por isso que tava lá. Eu sei que foi você. Se você falar que você não vai me devolver, aí eu vou te falar uma coisa pra você. Aí você se fodeu. Você não vai ter tempo de gastar o que você pegou, mas não vai mesmo. Se é que você já não gastou hoje no centro, né? Filmagem. Eu tenho a filmagem de você pegando o saco dentro do guarda-roupa. Eu tenho a filmagem. Você errou? Errou. Admita seu erro e repara seu erro antes que alguém muito próximo de você seja prejudicado. Tô te falando e tô falando sério. Eu não vou me prejudicar sozinho, não. Eu não vou me fuder sozinho com essa palhaçada, não. Alguém vai se fuder e muito próximo de você. E seus dedos eu vou mandar cortar todos. Todos. Pra nunca mais você mexer no que é dos outros. Só que você não sabe... Eu só tenho a cara de bonzinho. Só a cara de bonzinho. Você não sabe onde foi que você entrou. Eu tô te dando a oportunidade de você salvar vidas. Tá? Tá? Meu pessoal já tá só esperando... Os pitbull tá só esperando eu soltar a coleira. Você roubou dinheiro meu, estava dentro do guarda-roupa e eu tenho a filmagem de você tirando o saco de dentro do guarda-roupa. Se não for na boa, você vai cagar o que você pegou e você vai me devolver. Mas daí vai ser do meu jeito. Tá? Aí vai ser do meu jeito. Você nunca mais vai ter paz na sua vida. Nunca mais você vai ter paz na sua vida. Você pode escrever isso aí. O resto dela, que vai faltar pouquinha coisa pra ela acabar, eu vou tirar a sua paz. Não vou em delegacia não, filha. Não vou em delegacia não. Converse comigo, não mexe com... Delegacia seria a última instância que eu ia. A última instância. Primeiro, eu vou mandar pegar alguém da sua família. Depois eu vou mandar cortar todos os seus dedos. Certo? Aí você vai lá na delegacia. Aí é a hora que eu vou mostrar por que foi feito. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. E sabe o que vai acontecer com você? Vai enterrar alguém da sua família e ainda vai ficar sem os dedos da mão. O poder que eu tenho em Maringá, você pode ter certeza que a coisa é muito pior do que você nem imagina. Sabe que você pegou o saco, você abriu, viu o que tinha dentro e pegou o saco. E você sabe disso. Suas filhinhas pra começar a jantar na sua casa, curte bastante elas, tá? Aproveita bastante o tempo que você tem junto com elas. Mas bastante. Cada minuto da sua vida agora, você curte as suas filhas. Tá bom? O seu prazo tá se esgotando. Vai pegar. Você já recebeu uma ligação. Você já recebeu uma ligação, não adianta você chorar, que os caras que te ligaram já conhecem o perfil. Não adianta você chorar. Se você acha que um dinheiro desse deixa você rico, não te deixa rico. Não te deixa rico. Pode melhorar muito a sua vida. Pode fazer você viajar, pode fazer você resolver o problema das suas filhas. Mas por muito pouco tempo. Você é só arrancando o seu couro e passando sal grosso. Você tem que ser judiada pra você entregar. Pra você entregar, você tem que ser judiada. E isso eu sei que é. Aí eu tenho que só analisar se judio você ou alguém da sua família. Bota a mão na sua consciência. Você é vó. Você é mãe. Você é mulher de idade. Você já não é mais nem uma criança. Você pode ter distúrbios mentais, pode ter o que for, mas você não é mais uma criança. Você é uma vó. Não faça isso. Faça isso com a sua família, não. Não envergonhe a sua família, não. Não faça ninguém sofrer por você, não. Não faça ninguém sofrer pelas suas atitudes, não. Isso é feio demais. Que você arrebentou comigo e você não vai se redimir do erro, eu vou arrebentar com você também. Aí você pode ter certeza que eu vou. Se é machona, se é fodidona, se encara qualquer um, você vai ver se encara o povo que vai conversar com você. Eu quero ver se você encara. Eu quero só ver se você encara. E eu tô te pedindo pra você colocar a mão na sua consciência. Ninguém perde o que eu perdi de graça pra ninguém. Você dormiu, né? Tranquilinha. Dinheirinho guardado. Mas eu não dormi, não. Tô acordado, rodando o Maringá. E vou achar a sua casa. Vou achar a sua casa. Sua vida vai virar um inferno de hoje em diante. Delegacia, não, filha. Vou em delegacia, não. Converse comigo, não mexe com... Delegacia seria a última instância que eu ia. A última instância. Primeiro, eu vou mandar pegar alguém da sua família. Depois eu vou mandar cortar todos os seus dedos. Certo? Aí você vai lá na delegacia. Aí é a hora que eu vou mostrar por que foi feito. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. E sabe o que vai acontecer com você? Vai enterrar alguém da sua família e ainda vai ficar sem os dedos da mão. Você roubou dinheiro meu. Estava dentro do guarda-roupa. E eu tenho a filmagem de você tirando o saco de dentro do guarda-roupa.